Tudo bom, gente? Então eu vou falar um pouquinho pra vocês de um recurso que a gente usa em alguns casos de lipoaspiração. O paciente que vai realizar a lipoaspiração e ela já tem aquele umbigo um pouquinho triste, ou seja, ele já tá caindo sobre ele mesmo, então ele já perdeu aquela característica verticalizada do umbigo, o umbigo tem que ser vertical, ele já tá meio horizontalizado, isso aí chama, é uma característica do umbigo triste, tá? Então o que a gente faz na lipoaspiração? A lipoaspiração muitas vezes ela pode piorar essa característica do umbigo, então o que a gente faz nisso aí? A gente passa um pontinho que ele vem do umbigo, ele passa até o apêndice chifóide e volta no umbigo e fica tracionando após a lipoaspiração. Esse ponto ele fica durante duas semanas, tá? E após duas semanas a gente vai fazer a retirada desse pontinho aqui assim, vai fazer com que o umbigo ele cicatrize nessa posição, na posição vertical, conseguindo assim resolver a característica de umbigo triste, tá? Então mais um recurso que a gente usa na lipoaspiração pra melhorar o aspecto final como um todo. Certo gente? Um abraço, tudo de bom!